Agora a gente volta a falar da região nordeste porque na área rural de Teoflotone o piloto de uma motocicleta caiu com um veículo ao passar por uma ponte Para a polícia foi o primeiro registro de acidente com vítima fatal neste ano na maior cidade do Vale do Mucuri A ponte fica na comunidade de Água Fria, na localidade do Cedro, a cerca de 7 km de Teoflotone A polícia foi chamada por populares que encontraram o corpo da vítima ao lado do veículo segundo a polícia O motociclista Antônio Souza Nascimento é inabilitado, segundo o Cabo Monteiro Ele perdeu o controle da direção ao passar na ponte Nós constatamos que o condutor havia aparentemente perdido o controle e caído da ponte próximo ao corre A polícia foi alertada por moradores que a vítima havia feito uso de bebida alcoólica horas antes do acidente, de acordo com o policial O condutor ainda havia ingerido álcool, segundo moradores aqui, nada ainda confirmado Nós também puxamos via sistema integrado da polícia militar constatou também que o condutor era inabilitado Decorrente do horário, também do possível uso de álcool o condutor deve ter perdido o controle e vindo ao soco mas nós só iremos saber mesmo após a perícia técnica A polícia militar esteve no local e registrou esse acidente e com os detalhes a respeito do que as testemunhas informaram Vale ressaltar que essa estrada vicinal que dá acesso a algumas fazendas à noite ela é muito escura, não tem muita movimentação então talvez por isso as pessoas não perceberam que o motociclista havia caído da ponte A ponte de madeira tem alguns travamentos que pode exigir habilidade de motociclistas À noite, sem iluminação, o risco de acidentes aqui é maior, disse o militar Segundo moradores aqui, até transeuntes que estão no local vários já caíram nesse tipo de ponte Esse tipo de ponte é corriqueiro na zona rural Já é de costume encontrar essas pontes na zona rural de nossa região E a gente orienta as pessoas para não fazer uso de álcool principalmente o pessoal da zona rural ter cuidado ao atravessar essas pontes Antônio mostra o local da ponte onde ele caiu de moto no ano passado Ele foi o último a escapar da morte no local Você tem ideia de quantas pessoas já caíram dessa ponte? Eu sei umas três e quatro pessoas Mas o primeiro que morreu foi esse rapaz? É, o primeiro que está sendo esse rapaz Você conhecia ele? Conheci, há uns 20 anos conheci ele Para evitar situações de risco e acidentes na zona rural o Cabo Monteiro faz alerta aos motoristas principalmente quem dirige moto Essa ponte tem dois fatores que podem levar o cidadão, o condutor, a desequilibrar numa motocicleta Uma, entre as pontes há uma fresta que o pneu da moto pode colar isso endurecer a direção e o condutor perder e a outra é no travamento dessa ponte que fica um pouco acima do nível reto da ponte Então, ao condutor bater, ele tenta desviar e voltar para esse declível reto ele pode desequilibrar e cair Algumas pessoas, não são todas, da zona rural têm o costume de fazer uso de álcool e achar que não tem a fiscalização na zona rural E a polícia militar, ela trabalha dioturnamente fiscalizando tanto nos grandes centros como também na zona rural